No tag de volta galera, o Grêmio deve ter um novo reforço, um jogador que já está sendo ventilado, que está muito próximo, que é Brian Reina, do Alianza Lima. Cara, confesso que eu não conheço, não lembro de ter visto ele jogar e vamos ver os lances dele, né? Lances e gols de Brian Reina, vamos conhecer esse jogador. Mas antes quero falar para vocês aí, que cara, não sabem onde investir o dinheiro, não sabem como fazer o dinheiro virar mais dinheiro, tá aí a Golden Brasil, gurizada, é para vocês mesmo que eu estou falando, é sério, isso aqui não é aposta, né gurizada, eu sei que tem gente que gosta de fazer umas apostinhas e tudo mais, mas isso aqui é investimento para tu lucrar, todos os meses tu vai lucrar, tu vai ter ganhos, então dependendo do valor que tu invista, tu ainda ganha prêmio lá, falando que veio indicado pelo Notag, tu pode ganhar camisa do Grêmio, iPhone, moto, barra de ouro, cara, é muita coisa que tu pode ganhar por lá. Vai lá, entra em contato, tira tuas dúvidas com ele no WhatsApp, tem o número na tela, tem o número na descrição também, é só entrar em contato com eles, falar que vieram aí, indicados pelo Notag, tem que falar que vem indicado pelo Notag, que tu não vai te arrepender, irmão, tu vai lá, tu vai tirar todas as tuas dúvidas e tu vai poder de fato aí fazer um bom negócio, beleza? beleza? Curizada, vamos lá então, vamos ver, né? Vamos ver, aí Matheo, Matheo, não é Matheo nada, Matheo Coronel, a gente já viu, não é ele, é o Brian Reina, Brian Reina, a gente tem que ver aí como joga este jogador, que é do Alianza Lima, é da seleção peruana, o Grêmio negocia, segundo o jornalista peruano, ele já se despediu, tá? Ele já se despediu lá dos seus companheiros de equipe, lá do Alianza, e está chegando para ser o novo reforço tricolor. Então, por esse motivo, a gente vai assistir aí aos lances de Matheo Coronel, ó, Matheo Coronel, Brian Reina, cara, eu estou com o Matheo Coronel na cabeça, irmão, eu não sei se é só eu aí, mas, mano do céu, eu estou na cabeça o Matheo Coronel, porque é um jogador que eu queria muito ver aqui no Grêmio, mano, eu vi os lances do Matheo Coronel assim, e sério, mano, é de brilhar os olhos, assim, é um cara que realmente a gente poderia ter muito, ter muitas alegrias, tá ligado? E eu confesso que eu acredito que ele possa vir ainda, não sei como é que vai ser o desenrolar, deu um problema lá com Tucumã, mas pode ser que venha sim. Vamos ver então, Brian Reina, vamos dar uma olhada nos lances deste jogador, que deve estar vindo para o tricolor de Porto Alegre, já deixa o teu likezão, fortalece, e bora lá assistir. Pera aí, pera aí, deixa eu só arrumar aqui, botar a música e bora. Vou abaixar um pouco aqui o volume, tá muito alto. Vamos lá, vou dar uma assistida aqui, Matheo Coronel. Matheo Coronel não, Brian Reina, cara, como eu tô falando o Matheo Coronel, mano, nem é o Matheo Coronel. O Brian Reina, meio campista, meio atacante. Cara, sei lá, gostei mais do Matheo Coronel, parece, né, mano? Queria mais o Matheo Coronel, mas vamos ver, mano, quando ver esse cara aí jogar bem aqui, né, cara? Vai saber. O cara não fez um gol, mano, não fez um gol. Esse aqui é o Brian Reina, do Peru, joga no Alianza Lima. Cara, ele não é muito a posição que a gente precisa, pelo que eu vejo, né? Não sei se ele é aquele velocista que o Renato quer, mas se a direção acha que é uma boa. Eu não, eu não costumo, olha, esse gol foi bonito, esse gol foi bonito, de fato. Eu não costumo criticar a contratação, né, cara? Principalmente antes de vir, de fato. Mas eu tenho um pouco de medo, cara. Uns caras assim, tá ligado? Ele vai vir para o Grêmio, sim, Jaqueline. Quem é esse Brian Ruiz? É Brian Reina, mano. Brian Reina. Cara, do céu. Que medo que eu estou disso aqui, mano. Não sei você, eu fiquei com um pouquinho de medo desse cara aqui, mano. Será que é uma boa? Tararã. A musiquinha parece dos Jogos Mortais. Ele não é um cara muito de fazer gol, pelo que eu estou vendo. Ele é o cara que ele é mais de fazer uns dribles e tocar bola. Parece algo assim, tá ligado? Não sei se vocês tiveram a mesma visão. O que vocês estão achando, gurizada? O que vocês estão achando aí de Brian Reina? Comenta, mano. Comenta. Quero saber a opinião de vocês. De verdade, mano. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Tararã. Tararã. Ola, foi aí. Salve, salve. Salve, Matheus Henrique. Toda contratação é bem-vinda. Pior que o Campas não vai ser. Bah, mano. Pior que o Campas não tem como, né? E o PP vai voltar? Volta. Volta agora em agosto. O PP volta sim. Já está treinando. Esse aí... O PP é um dos grandes reforços do Grêmio, na verdade, né? Esse aí vai ser o grande reforço para o Grêmio aí, para o decorrer da temporada. Joga muito, PP. Joga muito. Cara, sei lá. Eu não fiquei muito empolgado. Mas... Pode ser que numa dessas... Pode ser que numa dessas... Dê bom, entendeu? Quando vê, vai que, né? Vai que... Vai que... Nos lances o cara não é muito bom, mas... É que também a gente está pegando o lance. Eu acho que é só da seleção, não? Não sei se foi só a jogada da seleção. Cara, sei lá, irmão. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Comenta aí. Sei lá, irmão. Não quero... Não quero desanimar vocês, tá ligado? Mas eu... Eu achei... Sabe? Como é que eu posso dizer para vocês isso, cara? Para não desanimar, tá ligado? Eu não achei nada tão assim... Que baita reforço. É isso aí que a gente precisa. Mas... Vamos acreditar que seja um bom reforço. Não gosto de azedar. Vou apoiar, com certeza. Mas não me... Comoveu. Não me... Sabe? Não me encheu de... Que baita reforço. Não fiquei assim. Mas enfim, tomara que seja um bom reforço. Deixa o like. E bora que bora, gurizada. Vamos que vamos. Porque o Grêmio precisa de reforços para seguir essa temporada e tentar ser campeão nem que seja do Brasileirão. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.